PILANTRÃO MÉDICO Esse plano também não cobre isso Doutor, doutor, ele morreu Ué, morreu, morreu, antes ele do que eu Peraí, o senhor não vai deixar ele assim, não Solta pelo menos o lençol pra cobrir ele, né? Defunto, esse plano de saúde também não cobre Ai, doutor, eu tô mal Ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim, por favor Deixa eu ver se tá tudo em ordem com o seu plano de saúde Ih, rapaz, não vai dar não, cê tá ainda na carência Quebra o meu galho, alivia aí, por favor Aliviar tua carência? Só tem um jeito Ô, nego, boa isso, ah, vem cá Acaba aí com a carência do rapaz Entuba ele Doutor, emergência, um acidente horrível na rodovia dos figurantes Temos um ferido em estado muito grave Vem cá, o plano dele é Gold, Plus, Executivo e Platinum Extra É, sim, senhor Oba, eu vou andar de helicóptero Vamos andar de helicóptero Rápido, aqui Diana trifásica de escaleta Depressa, intravenosa, 100 miligramas Profilaxia subtubária nos ovários Ovário? Mas o paciente é homem Não interessa, quem é que está no comando da operação, é? Afastem-se, afastem-se Afastem-se É maluco, rapaz, o cara não tem nada no coração Não, rapaz, aqui é a bateria do helicóptero a Rio E eu estou aqui fazendo uma chupeta E aí, Genilso? Pegou? Pegou, beleza Como é que está o trânsito, Genilso? Vamos ver como é que está o seu estado Ih, o caso é grave, rapaz Eu estou mal, doutor Você está mal, mas a situação do teu plano de saúde está pior Você está com a mensalidade atrasada Ô, Genilso, abre a porta traseira aí que o passageiro aqui pegou o helicóptero errado O furo da notícia As pesquisas continuam favorecendo o presidente se vangloriando Henrique Cardoso Mas continuam as críticas da oposição quanto a sua atuação na área social Mas como área social? Se a área não pode ser social A área é de serviço E o meu governo tem feito muito pelo social Outro dia mesmo, veio aí o Papa E nós fizemos a maior social Batemos papo com o Papa Eu reuni a família Semana passada também teve aí o Clinton Teve um jantar maneiro Jogamos conversa fora E agora mesmo está rolando aqui a maior social Um churrasco com essa galera esperta do PFL Um pagode da melhor qualidade E aquela peladinha que é de lei, não é? Aí, presidente, quer mais? Bom, quero mais Eu já falei mais de mil vezes Que eu não sou candidato Se vocês quiserem A reeleição é problema de vocês Vocês podem reeleger de novo Quem vocês quiserem Esse cara é muito engraçado Por isso que eu gosto dessa social A gente ganha muito, mas se diverte Vamos ver como é que está o tempo no Brasil Com a nossa nova meteorologista gostosona O fenômeno El Ninho é o sucesso da temporada Em algumas regiões ele está abafando E em outras ele está simplesmente um arraso Mas mesmo com a chegada da frente fria Talvez a coisa esquente Afinal, muitos meteorologistas afirmam Que a frente é fria porque o El Ninho é fresco Vamos ver agora Como essas estranhas alterações climáticas Estão afetando o dia a dia Das pessoas nesta região O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Essa cama toda desarrumada Você praticamente nua E essa cueca? De quem é essa cueca? Toma, meu bem Não é nada disso que você está pensando São os efeitos do El Ninho Bateu uma ventania horrorosa Desarrumou tudo Me despenteou Arrancou minhas roupas Dessa cueca aí E veio voando pela janela Estou achando essa história muito esquisita Ahá, te peguei E esse chupão aí no pescoço? Não, amor Eu posso explicar É que depois da ventania Veio uma onda de calor Eu fui me abanar O leque bateu aqui no meu pescoço Me machucou Tá achando que eu sou otário, é? Olha lá Olha lá o armário Adúltera Viu? Não disse que era o El Ninho? Ninguém acredita em meteorologia Depois de exigir que a segunda-feira caísse num domingo O presidente Bill Clinton desembarcou no Brasil E exigiu um encontro com o presidente recepcionando Henrique Cardoso Para apresentar sua nova lista de exigências O que é que foi, eu, Clinton? Tu já pediu pra mudar o horário de verão? Já pediu pra mudar o horário do tempo? O que é que tu quer agora? O Harry King's ok? Bazuca ok? Já comprou o meu Bearing Ball? E tem mais, eu quero minha mulher Hillary nessa novela das oito Por amor? Não, por saco cheio mesmo Não aguento mais ela perto de mim Aquela mulher o tempo todo nhanhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainha É só isso? Não, é o seguinte, Fernando Henrique Tem que botar também ar-condicionado central no Brasil Aqui faz muito calor Aqui é muito quente Eu fico todo suado com esse calor todo, com sua bunda Peraí, assim não pode, assim não dá Aí é questão de soberania nacional Nunca vi fazer tanta exigência Você é um cara enjoado demais Por que tu não ficou na América Em vez de perturbar minha paz Na América eu fico logo à vontade E mostro a mangueira com tranquilidade Na América eu fico logo à vontade E mostro a mangueira com tranquilidade Graças ao sucesso do Bolo Real Não é só o povo que está comendo o melhor A porrada também está comendo o sono Ao contrário do que muita gente pensa Esses rapazes marombados são almas caribazes Que se reúnem todos os finais de semana Nos torneios de Vale Tudo E distribuem bifas e bolachas Para a população carente E tá olhando o que rapaz? O Diário de um Macho Querido Diário Aliás, querido não Macho que é macho não chama Diário de querido No máximo simpático Simpático Diário Hoje eu, Carlos Massaranduba Acordei feliz e contente Na paz Carlinho, meu filho Acorda que tá na hora de ir pra academia Ô mãe, prepara minha tigela de açaí aí Que eu tô atrasado Meu filho, mastiga direito a tigela Senão você vai ter dor de estômago Dor de estômago vai ter a senhora Saí de casa tranquilo De bem com a vida Não queria me meter em confusão Desde que nenhum engraçadinho Duvidasse da minha masculinidade Ô, bom dia, senhor Massaranduba Bom dia, por quê, rapaz? Tá me estranhando? O que é que tá olhando o ceguinho? O ceguinho estava me olhando de um jeito meio estranho Obviamente duvidando da minha masculinidade Finalmente cheguei no meu habitat natural A academia Lá encontrei meus colegas de trabalho de bíceps O clima era de bom fraternização É demais! A gente tá se preparando aí pra detonar o pessoal de uma academia É, eu tô nessa, só se for agora Mas por que a gente vai meter porrada nos carros? Tem uns pessoal aí usando o nosso nome da nossa academia Qual o nome? O nome eu não sei Você começa com academia Então vamos dar porrada Quando entramos na tal academia Os caras olharam pra gente de um jeito estranho Obviamente duvidando da nossa masculinidade Vamos dar porrada Porrada! Porrada! Põe isso aqui pra você, Massaranduba Porrada! É isso aí, Massaranduba Matem-se por onde, porrada? Eu tô tentando, rapaz Mas o cara parece que é imortal, ó Depois dei um pulo em casa Só o tempo de dar um sacode na velha Comer um sanduichinho E ver a minha novela preferida Meu amor Eu te amo O que que há, cara? Tá me estranhando, né? Não perca o próximo capítulo de Forrador A nova novela das oito Mais tarde, voltei pra luta Pois tinha uma pancadaria palavrada Com meu colega e amiguinho Valdir Cascagrossa E o que há, cara? Valdir Cascagrossa Siga-se por onde, porrada? Valdir Cascagrossa Tira-se por onde, porrada? Valdir Cascagrossa Valdir Cascagrossa Valdir Cascagrossa Valdir Cascagrossa E aí, Massaranduba, foi bom pra você? Mais ou menos. Vou ter que te confessar uma coisa. Eu fingi o nocaute. Daqui a pouco, aconteceu na Espanha um caso raro de homossexualismo entre dois animais. Um touro e uma besta quadrada. Rolou um clima de sexo selvagem. Ai, me rasga toda! Me chama de vaca! Meu tourão! Foi a primeira vez que alguém tentou pegar um touro à bunda. Depois do Festival do Chopli em Blumenau e da Micareta de São Luís, a festa mais movimentada do mês foi o Festival da Cobra em Campinas. Quem venceu o torneio foi o engolidor de cobras de pelotas. Quer dizer, ele engolia a cobra, mas as pelotas ficavam de fora. No próximo bloco, você vai ver... Mais uma adesão à Campanha pela Paz em São Paulo. Dessa vez, quem vai participar é o mega salafrário Najinarras. Pombas. Tô conseguindo fazer essa pomba. Será que é assim? Consegui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não aguento mais. Assim não pode continuar. Eu tô matando cachorro a grito. Ai, meu Deus, eu tô subindo pelas paredes. Ai, aqui não tem homens. Sabe aqueles caras do cacete planeta? Eu quero homens! Uma estrela cadente. Já sei, eu vou fazer um pedido. Oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou Michael Jackson, uma estrela decadente. Eu vim aqui realizar um seu desejo. Eu sei muito bem como é que é essa falta de homens. Boa tarde, foi boa, hein? É, mas tu entrou muito duro. Se controla, né, meu irmão? Pô, falar em duro, o Maria Paula tá no maior atraso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ei, não olha pra mim, não, rapaz. Tô com a pina de livro assim pra ler. Tô com a leitura atrasadona. Eu tô fora, hein? Eu sou homem casado. Aliás, eu me casei justamente pra isso. Pra não ter que fazer sexo. A Maria Paula é muita areia pro meu caminhãozinho. Acho que eu não tô com essa bola toda, não. Ih, o cara ficou bonitão, olha lá. Ih, ficou bonitão também. É, você também, você também tá bonito. Ah, vem, amor. O que que é isso, papai? Homem que é homem não acha outro bonito, no máximo simpático. É, eu que quis dizer. Vocês tão mais simpáticos. Digamos assim, interessantes. Quer dizer, esforçados. Rapaz, alguém vai ter que quebrar o galho da Maria Paula. Eu não posso, que eu já tô comprometido com essa leitura. Cê sabe que pra mim, fidelidade é fundamental num relacionamento. Cara, tô um animal, rapaz. Tu vai comer isso aí? Cara, maneiro esse teu prato aí. Garçom, traz dois desse aqui pra mim. Cara, cadê minha barba, cara? Fiquei sem barba, cara. Ei, o que que aconteceu aqui? Ficou todo mundo bonito? Só eu continuo a mesma coisa? Ô, Marcelo, como você melhorou, cara? Ficou muito mais bonito? Olha, bonito não. Simpático. O furo da notícia. Estamos aqui com o presidente ficando em rique gostoso. Presidente, alguns setores da sociedade não estão satisfeitos com o plano real. Assim não pode. Assim não dá. Esse pessoal do Ninhinhã nunca está satisfeito. Mas o povo está consumindo mais e melhor. Eu, por exemplo, consegui comprar esse palitoque. Essa gravata aqui, meu camaradinha. Muito bonito. De seda. E essa camisa, tudo, tudo, tudo muito baratinho. Mas, presidente, a sucessão já começou. O que é que já está definido na sua estratégia de campanha? Bom, meu rapaz, o que está definido mesmo é esse corpinho aqui. Veja só o peitoral, o abdômen e o bíceps aqui. Nem se fala, ó. Que beleza. Que beleza. É uma loucura. Para quem gosta, é prato cheio. É com você, Hélio. Valeu, Cláudio. Estamos aqui na Praia da Barra, onde a oposição se reuniu para se unir contra a reeleição do presidente ficando em rique gostoso. Lula com brócolis da Silva. A tática da oposição é só ficar malhando o governo? Não, não, companheiro, eu estou aqui para poder malhar o meu glúteo, entendeu? Digamos que alguns setores do PT não gostam, mas a mulherada adora. Também eu não vou querer que saia falando por aí que o Lula, candidato a presidência, é um bunda mole, né? Muito obrigado, Lula. E olha quem está aqui também é o ex-presidente Devagar Franco. Ex-presidente, o senhor veio até aqui tentar um acordo com o líder do PT? Não, senhor. Só vim trazer minha tartaruguinha Flash para pegar uma zonda. Ela é de Juiz de Foz, não conhecia esse mazão todo. Isso, radigão! Opa! Ah, esse programa está demais. Esse programa está lindão. Esse programa nunca teve tão gostoso. E você vai ver ainda neste programa... Vou falar em programa, minha gatinha. Depois desse programa, a gente bem que podia fazer um programa, né? A que horas você larga? Fala. A que horas você larga? Eu largo! Daqui a uma meia hora. Então pega aqui. Nossa, puxa, Uber. Você ficou bonito, mas continua grosso, hein? Você ainda não viu nada. Pô, gata, quer me dar seu telefone? Depende. Se você acha que vai dar Botafogo, ligue 0900 70 7000. Mas se você acha que vai dar Corinthians, ligue 0900 70 7000 e 1. Olha, Marcelo, você realmente ficou um gato. Mas não precisa ficar tentando me impressionar, não. Fique mais à vontade. Seja você mesmo. Ai, que distraçante. Enfim, só. Surpresa! Maria, my love, você não quer que eu troque alguma lâmpada? Maria Paula, querida, você não quer que eu abra um pote de pevinos para... Maria Paula, eu acho que o teu carpete está sujo. Você não quer que eu passe o outro? Não, chega! Eu não aguento mais. Não interessa a beleza. O que importa é a babaquice interior. Eu quero os meus macreios de volta. É por isso que eu não gosto de mulher. Vocês nunca sabem o que querem? Tudo bem, eu vou desfazer o efeito. Que bom que vocês voltaram. Maria Paula! Ué, eu também tenho que ver o meu lado, né? E qual é, rapaz? Você tá me estranhando? O que foi? Eu sou uma apresentadora espada, entendeu? Carro. Você é otário. Você é o maior mané. Você é sempre uma vítima em defesa de espertalhões inescrupulosos. Seus problemas acabaram. Chegou o serviço de proteção ao otário. Ligue agora mesmo e cadastre-se no primeiro serviço de proteção ao consumidor imbecil da América Latina. Alô, é do serviço de proteção ao otário? É aqui mesmo. Ó, é o seguinte, tu deposita cem real na minha conta que é pro cadastro. Ai, pega mais um otário aí. Serviço de proteção ao otário. Pra você que sabe que é mané. Ah, e você, também pra agilizar o registro, você manda a escritura do teu apartamento no meu nome. Daqui a pouco. Ele atraiu multidões. Ele tinha milhares de seguidores fanáticos. Ele era um líder carismático. Vem aí, Maradona, em Canudos. Breve, numa Poca Juniors perto de você. O primeiro congresso brasileiro de decoradores acabou em pancadaria. Alguns decoradores mais exigentes não gostaram do estilo das cadeiras usadas no evento. Essa cadeira é louco. Ai, pelo amor de Deus, joga essa cadeira fora. Ai, que design horroroso. É um lixo. Olha a cabeça, vai que nem o ósseo. No próximo bloco, você vai saber tudo sobre a controvertida moda da troca de sexos. Alô? É do Procon? Olha, eu tô com sexo aqui que eu acho que veio com defeito, não tá funcionando. Será que eu posso trocar? Mas onde é que tá escrito que tem que agitar antes de usar? O furo da notícia. Depois do santo padre, quem visitou o Brasil foi o presidente Bill Clintons, que dizem que não é nada santo. Seu Bill, é verdade que o senhor é insaciável e não pode ver um rabo de saia. Bom, como presidente da maior superpotência e mais potente do mundo, a minha política sempre incentiva as relações bilaterais. Mais ao mesmo tempo, entende? E a globalização. Por falar nisso, ômr. Caceta, cadê a gostosona da Maria Paula? Mudando de assunto, como é que o senhor analisa a atual conjuntura brasileira? No meu opinião, o maior problema do Brasil atualmente será a reforma agrária. Você viu na revista aquela moça sem terra? Dava pra ver a devastação no Mato Atlântico. Impressionante. Tentando mudar de novo de assunto. Eu tô vendo, é um aparato de segurança impressionante. O senhor tem medo de terrorista? Não, essa segurança não serve pra terrorista. Essa segurança serve pra mim, porque essa segurança não me segura, eu pego jurado. É impressionante mesmo. A expulsão da sem terra que posou nua numa revista de mulher pelada provocou um racha no movimento. Não é isso, companheiro? É, a princípio, nós expulsamos a sem terra porque ela estava esvaziando o movimento. Toda vez que nós queríamos fazer uma invasão, os companheiros estavam trancados no banheiro. Mas agora nós resolvemos rever o caso com mais calma. Peraí, quem vai rever o caso com mais calma agora sou eu. Você já reviu o caso com mais calma há duas vezes hoje. Não, senhor, eu que vou rever o caso. Dá licença, eu vou rever o caso com mais calma. Vocês podem ver, a luta continua. Não racha, vamos, 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 vamos. Este mês estreou Por Amor, a novela que marca a volta de Regina Duarte ao horário nobre. Desta vez acompanhada de sua filha, Gabriela Duarte. Atenção, gravando. Mamãe, mamãe, eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Peraí, corta. Que isso, mamãe? Quem foi que botou essa roupinha na minha filha? Olha só, com esse ar condicionado, essa friagem, você vai acabar ficando resfriada. Que isso, mamãe? Produção, casaquinha. Pois, mamãe, não precisa, não. Precisa. Não precisa, amor. Vai vestir, sim. Depois você fica tossindo de noite, quem não dorme sou eu. Gravando. Mamãe, mamãe. Mamãe, eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Corta. Que que é isso, mamãe? Pelo amor de Deus. É um aviãozinho, pra neném comer a papinha, pra não ficar fraquinha. Vai comer tudinho. Corta, corta. Que isso, gente? Que isso? Vamos tentar fazer outra cena? Vamos fazer a cena do beijo, tá bom? Gravando. Eu te amo, Marcelo. Eu também te amo. Epa, que que é isso? Beijo de língua? A minha filhinha faz, no máximo, cena de abraço. E eu fico olhando, que eu não vou dar mole pra malandro, não. Finalmente, o Brasil, um país careta e conservador, oficializou as operações de troca de sexo. Graças a essa medida arrojada, o governo acaba com o mercado negro de órgãos sexuais. E com o mercado de órgãos sexuais negros, que tem uma cotação bastante avantajada. Ó pedaço de mim. Ó metade amputada de mim. Ó pedaço de mim. Toda a verdade sobre as operações de troca de sexo no Brasil. O senhor sabia que foi oficializada a operação de troca de sexo no Brasil? Sabia não. O senhor quer trocar o seu sexo? Não, esse negócio de trocar sexo, eu quero saber dessa história, não. Não é não? Não, eu não. Eu sou é macho e sou flamengo. Mas o senhor não quer trocar nem por um maior? Não, amigo, eu tô só se feio comigo. Nem por um, sei lá, funcionando melhor? Não, o meu jeito tá funcionando bem. Funcionando bem? Não tá com problema? Não, o senhor é apegado ao seu sexo? Não, eu não sou apegado ao meu sexo. Se eu nasci homem, sou homem e acabou. Não tem essa história de trocar? Eu nasci assim, eu quero morrer assim, né? É de estimação? Muita. É mesmo? Você estima muito? Claro, pô. Gosta? Gosto. Do meu, né? O senhor trocava o seu sexo por um milhão de dólares? Não, não é dinheiro que faz. Dois milhões de dólares? Isso, nego. O que é maravilhoso? Mas também, também, tem uma coisa. O seu sexo não tá com essas bolas todas, né? Você não vai te provar, vai. Eu não. Deizinho tá bom, né? Mas aqui você errou. Aí tá baixando, tá baixando. Pô, está baixando o caderno, né? Agora que as operações de troca de sexo foram legalizadas, os hospitais da rede pública, quer dizer, pública, já estão aparelhados para atender as pessoas que não estão satisfeitas com a sua própria condição sexual. Doutor, eu queria trocar o meu sexo, mas eu tava querendo trocar por um apartamento na Taquara. Perfeitamente. Vou dar uma olhada aqui na nossa listagem do computador. Aqui. Nós temos um apartamento na Taquara, mas infelizmente é de fundos. O quê? De fundos? De fundos? Eu sou espada, meu irmão. Eu sou espada. Olha, meu, esse negócio de troca de sexo é muito relativo. Eu troquei o meu por um zero quilômetro com airbag duplo, mas eu cuido. Todo domingão eu boto ele na calçada, dou umas mangueiradas, dou aquele polimento. O problema é quando eles prendem a gente por atentada ao pudor. A legalização das operações transexuais aumentou muito a demanda da troca de sexo. Estamos aqui no Instituto do Pênis, do Hospital das Clínicas, que já está se preparando pra essa nova realidade, não é isso, doutor? É verdade. Isso aqui tá uma loucura, mas nós já estamos com tudo esquematizado. Estamos com uma equipe especializada capaz de realizar uma troca de sexo em apenas 10 segundos. Sensacional, uma troca de sexo em apenas 8 segundos. E aí o senhor ficou satisfeito. É, ficou bonito esse trabalho aqui leitinho, mas eu só vim fazendo exame de urina. Daqui a pouco, este mês a primeira-dama do Brasil fez um importante pronunciamento na Assembleia Geral da ONU. O problema é que ele não levanta a tampa do vaso e quando ele toma banho, ele molha todo o banheiro e ele deixa a cueca espalhada por toda a casa e ainda por cima. Ele passa o domingo vendo futebol com aqueles amigos do PFL. Pela primeira vez na história do automobilismo, um carro consegue quebrar a barreira do som. O próximo passo é construir um carro que consiga quebrar a barreira do engarrafamento em São Paulo, que faz os paulistas perderem muito tempo, viu, belo? Daqui a pouco, você vai ver novas e surpreendentes revelações do mundo da pancadaria. Ainda existe vida inteligente no Vale Tudo. Cadê? 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 Me mostra que eu vou lá da porrada. Polícia Tabajara Esta é uma delegacia privatizada. Uma delegacia modelo totalmente informatizada e dotada de equipamentos de última geração. Ela é administrada pelas organizações tabajadas. O senhor pode preencher essa ficha, por favor? O senhor sabe que nosso plano oferece várias vantagens. Por exemplo, quantas pessoas o senhor matou? Quatro. Ah, que pena. Se o senhor tivesse matado cinco ou mais, o senhor pegava a nossa promoção de assassinato em grupo. O senhor pagava a primeira etapa agora e o resto só depois da Copa de 98. Ô, Vanderlei, por favor, mostre ao nosso cliente a sala de refeições. Não, não. O senhor vai querer a sua bifa mal passada, bem passada ou ao ponto? Os ovos são estrelados mesmo, né? Microgosma. O pequeno mundo microscópico dos minúsculos seres insignificantes que a gente pisa em cima. Uma das espécies mais curiosas do reino microanimal é o caracol. Este simpático molusco gastrópode é conhecido por carregar nas costas a própria residência. Olha só que interessante. Nossas lentes acabam de encontrar um espécime raro. Um caracol sem casa. Deve ser uma mutação. Que mutação? Nada. Eu sou mutuário da Encaracol. Paguei todas as prestações da minha casa e até agora esses picaretas não entregaram a minha concha. Pô, esse pessoal da Encaracol, mão é 7-1, olha aí. Polícia Tabajara. Boa tarde, cidadão. Não queremos tomar muito o seu tempo, mas o senhor se incomodaria em virar pra parede com as mãos pra cima, por favor? Nós recebemos várias denúncias de roubos de cueca. O senhor, por favor, poderia tirar as calças? É, ele deve ter algum engano. A cueca é minha. O senhor tem a nota fiscal? Afinal, tá enrolado, hein, meu amigo? Peraí, mas eu tenho o ticket cervejinha. Ah, ele tem o ticket cervejinha. Viram como é fácil? Com o ticket cervejinha, você pode ser achacado com mais conforto, tranquilidade e segurança. Você não precisa andar com aquele bolo de dinheiro no bolso e ser extorquido por maus policiais. E tem também o ticket cervejão, pra você molhar a mão do soldado, do sargento e do capitão. Microgosma, o pequeno mundo microscópico dos minúsculos seres insignificantes que a gente pisa em cima. Graças às novas tecnologias óticas, as particularidades do mundo microscópico estão sendo reveladas ao grande público. Vejam estas imagens impressionantes e os ruídos arfantes de uma animada e concorrida bacanal de minhocas. Epa, aí onde você tá beijando não é minha boca. Mas peraí, você é minhoca ou minhoco? E tanto faz, deixa de ser careta aí. Polícia Tabajara Oi garotão, se você tá sozinho, sem ninguém pra falar no seu ouvidinho, liga pra mim se você conhece algum marginal culposo, se você foi testemunha de algum homicídio, sequestro ou assalto ao normado. Liga pra mim, denuncia, vai. Denuncia tudo. Diz que denuncia Tabajara 266, meia mole, meia dura Alô, diz que denuncia. Denuncia, vai. Denuncia tudo, denuncia gostoso. Alô, eu tô aqui no banco. Um assaltante entrou aqui e já matou o segurança e o gerente. Falou que vai matar todo mundo. Ui, ai, vai, vai, não para. Não para, denuncia mais, denuncia. Diz que denuncia Tabajara Vai, dedo duro, vai. Ui. Com essas e outras inovações da Polícia Tabajara, todos os problemas de segurança pública estarão resolvidos. E você nunca mais vai ouvir falar em crise na polícia. Delegado, o elemento estava falando em crise na polícia. Leva ele pra conhecer a nossa sala de refeições. É um prazer, está na hora do lanche. Você não quer provar nossa bolacha? Não, não, obrigado, meu. Que isso, vai fazer uma despeita dessa, rapaz. Uma bolacha salva. Polícia Tabajara. Mais um lançamento exclusivo das... Daqui a pouco. Este ano, o Prêmio Nobel da Paz foi para o grupo pacifista apoiado por Lady Di, que lutava contra o uso de Minas. No entanto, a premiação não agradou a todos. Por que esse pessoal é contra Minas, senhor? Por que essa perseguição? Isso podia ser contra Alagoas, Maranhão, Piauí. O maior pão deste mês foi dado na capital da Malásia. As autoridades imediatamente distribuíram máscaras para a população e proibiram o consumo de repolho, ovo cozido e batata. Depois de examinarem as fotos do satélite, os meteorologistas chegaram à conclusão de que a culpa foi do El Ninho, que estava com a mão amarela. No próximo bloco, você vai ver que mesmo já passado algum tempo da visita do Papa, o clima de fraternidade e amor ao próximo continua no ar. Não é isso, meu amigo? É verdade. A visita do Papa resgatou alguns valores que andavam esquecidos. Para mim, por exemplo, existem algumas coisas que são sagradas. Por exemplo, todo dia às seis da tarde, eu encho a cara de cachaça. Depois, eu saio para pegar umas vagabundas, que para mim isso é uma religião. Aí, quando eu já estou bem doidão das ideias, aí eu pego o meu três oitão, que é para barbarizar uns otários, que para mim isso é de fé. Isso é sagrado! Interrompemos esta programação em respeito à Lei 666 Mola e Meia Dura que autoriza os partidos políticos a encherem o saco do cidadão. Nenhum partido fez mais pela população da Baixada do que o nosso. O PBB fez mais melhorias na Baixada do que qualquer outro partido. O PBB é sinônimo de Baixada. Você é da Baixada? Então dá uma Baixada aqui. Sacanhei! Felice ao PBB, partido Baixadista Brasileiro. Perversões divertidas. Apecações sexuais muito loucas que fazem a alegria do tarado moderno. Existem taras para todos os gostos. As perversões estão cada vez mais difundidas. Eu falei difundidas. E é só escolher a sua. Rapaz, só tenho uma tara. Mulher para mim tem que ter tudo no lugar. É por isso que eu sou tarado na Creuzinha. Olha só. Aí, meu irmão. Leva a mão não, mas essa mulher é mó jaburu, rapaz. Ih, o que é que há, meu irmão? Ela tem tudo no lugar. Quer ver, Creuzinha? Onde é que está o cortador de unha? Amor, está aqui. Creuzinha, tu é demais, Creuzinha. Tu é demais, Creuzinha. Creuzinha, onde é que está a conta telefônica de maio de 94? Eu vou guardar em cima do armário do lado da sua coleção de chapinhas. Isso, tudo no lugar, tudo no lugar. Interrompemos este programa para um pronunciamento oficial do porta-voz da presidência, doutor Sérgio Funeral. Bom, eu queria dizer para os senhores que o governo está muito satisfeito e excitado com a nova música do Tchan. Eu mesmo não consigo ficar parado. O presidente rebolando Henrique Cardoso gostou tanto que vai até usar como um jingle de sua campanha para reeleição. Quer dizer, reeleição. Ah, FH! Ah, FH! Se o dono está de olho no empreguinho dele, o Itamar está de olho no mandato dele. Até o Lula quer ficar no lugar dele. Se for preciso, ele entra no PF, ele. Rapazes, hoje eu vou fazer uma coisa que vocês sempre pedem e eu nunca faço. E não é babó de camarão. Hoje eu vou tirar tudo. Vocês vão me ver por inteiro. Eu vou tirar tudo. Boa noite. Pô, isso é hora de pintar efeito especial, rapaz. Até que o final ficou bonito, né? Bonito, não. Simpático, né? Bem apessoado. Esforçado no máximo. Taca, 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 taca. Uuuu! Uuuu! Uuuu!